A Dilson Stadler é empresário em Florianópolis. Há pouco mais de um ano, abriu uma empresa de congelados, especializada em frutos do mar. Aproveitou o projeto empreendedor no bairro para tirar algumas dúvidas sobre taxas e manipulação de alimentos. É verdade que a gente quer esclarecer algumas dúvidas para não dar uma bola fora, né? Porque você receber uma fiscalização e estar inadequado não é legal. Então, é legal a iniciativa da Prefeitura em deixar tudo centralizado no mesmo lugar. Promovido pela Prefeitura de Florianópolis através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, o projeto empreendedor no bairro acontece desde 2013. A tenda já esteve em várias localidades e agora chegou ao centro da cidade. O nosso projeto é um projeto da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que visa, junto à Prefeitura, é claro, que visa tirar todas as dúvidas de todas aquelas pessoas que possuem um sonho, querem formalizar o seu negócio e querem estar saindo da sua formalidade, querem montar o seu negócio e colocar o seu sonho em prática. A expectativa dos organizadores é de atender mais de 800 pessoas, tirando dúvidas, orientando e ajudando na formalização dos negócios abertos na cidade. Somente no primeiro semestre deste ano, mais de mil empresas foram abertas aqui em Florianópolis, a maioria na área de tecnologia. É um processo que leva, em média, 150 dias e exige, no mínimo, uma dezena de documentos e alvarás. Geralmente, aquela pessoa que está na informalidade quer saber quais as vantagens que ele vai ter com relação à formalização da empresa, aos alvarás, ao CNPJ, à Receita Federal. Então, a dúvida maior é com relação aos alvarás. Para ajudar a orientar os empreendedores da cidade, o projeto reuniu vários parceiros. O atendimento oferecido pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, é um dos mais requisitados. A ideia é uma coisa, ser real, ser produtiva é outra. Então, muitas vezes, a gente os orienta a elaborar um plano de negócios. O SEBRAE dá todo o suporte, dá o apoio para que eles possam elaborar esse plano, tirar suas dúvidas, porque esse investimento de tempo na elaboração do plano aumenta a garantia de sucessos do negócio. E é isso que a gente busca fornecer aqui, essa informação, esse apoio, para que eles possam realmente pôr um novo negócio no mercado e ter resultados com isso. O projeto Empreendedor no bairro acontece até às 17 horas desta quinta-feira, na Avenida Paulo Fontes, ao lado do Ticem, no centro de Florianópolis.